Meninas, se preparam que eu tô indo, hein? Vou buscar vocês. Tá bom. Oi, Ladybug. Vem aqui. Oi, Ladybug. Bate aqui. Vamos dançar. Aqui, olha lá. Pois não, Capitão América. Vamos pegar ela? Não. Oi, Ladybug. Oi, Ladybug. Olha a cachorra. Oi. Oi. Bate aqui. Oi. Aqui é um dog. Ele tá muito animado. Vamos dançar? Vamos. 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 Música E para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce